Glória a Deus, uma oração de Acália, para o seu coração que veja a luz do Senhor. Aleluia, Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. O Senhor, meu Deus e meu Pai, porque é assim, Senhor, que nós o conhecemos como Deus e como Pai. Aba, Pai, o nosso Pazinho, porque nós temos intimidade com o Senhor. A igreja fica de pé. Pai, nome de Jesus, que hoje, domingo, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, Glória a Deus, trabalhar fortemente, meu Deus, na nossa mente, e no nosso coração, meu Deus, faz assim, meu Deus. O Senhor, faça a Tua porrajeção, meu Deus, não vai apenas um desistimento, mas para que venha a apagar tudo aquilo, meu Deus, que nós fizemos nos dias anteriores, que cheirou com áudio dos narinhos, que desacradou o Teu coração, Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoa, porque a gente venha a entrar verdadeiramente em arrependimento, meu Deus, diante do Teu ocasi, meu Deus, que não seja remorso, mas que seja arrependimento genuíno. Oh, aleluia. Oh, Senhor, Espírito Santo de Deus, nos ensina como Te servir, nos ensina, meu Deus, a praticar verdadeiramente a Sua Palavra, meu Deus. Oh, Senhor, entra no nosso coração verdadeiramente, que nós não sejamos, meu Deus, apenas mais um, mas que nós sejamos, meu Deus, a diferença na nossa atualidade, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos lavar com o Teu sangue derramado, meu Deus, a doar o preço, por mim e por cada um dos meus irmãos que se encontram aqui, meu Deus. Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos lavar da planta dos nossos pés. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha, meu Deus, fazer o Teu transformação. Oh, João. Em nome de Jesus, vem com a instalação, vem com o Teu renovo, meu Deus. Muitos, meu Senhor, dizem, aleluia, eu quero viver algo novo, mas o Senhor mesmo já testifica que quando nós o conhecemos, nós já vivemos em novidade de vida. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, que hoje, que hoje venha a ser um dia diferente. Amém. E quando nós chegarmos na nossa casa, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está o Teu coração, mas eu creio que Deus falou diretamente com você no Teu último, e quando você chegar hoje na sua casa, você vai sentir Céu, Santo, Péu, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, envia, Senhor, com motivos poderosos de amor, que Deus nos protege, Senhor, nos reveste de toda armadura de Jesus, que Deus nos prepara para combater o bom combate. Glória a Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, já declaro que nós entramos em arrependimento com o bom combate. Porque nós cremos na salvação, e nós cremos, meu Deus, que o Teu sangue nos purifica. Em nome de Jesus, já te oro e te agradeço. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje está sendo forte hoje, hein? Hoje está muito forte hoje. Aleluia. Eu quero te crer, nós maiores, maiores, maiores.